Lançado pela presidente Dilma Rousseff, o Plano Nacional de Saúde. A cerimônia aconteceu aqui no Palácio do Planalto. Nós conversamos com o reitor da Universidade Federal do Maranhão, Natalino Salgado. Ele explicou como que esse plano vai funcionar em todo o Brasil. Eu acho que veio em boa hora, é um bom projeto, apresenta várias dimensões e que atende às necessidades que hoje a população brasileira enfrenta na área da saúde. E vem também sob um clamor da população, dos movimentos sociais, da necessidade de fortalecimento do sistema único de saúde, e que atende a ampliação de novos postos de saúde, de infraestrutura hospitalar, condições de trabalho. Toda uma política de trazer mais médicos, não só para atender a periferia das grandes cidades, mas o interior, aqueles locais onde você tem dificuldade de fixação do profissional. O estímulo, a formação de médicos e criação de novos cursos de medicina em áreas estratégicas, não naquelas que a demanda já é grande, mas onde existe necessidade. Tudo trabalhado no princípio de universalizar a assistência médica para a população.